Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos que vamos pra mais um vídeo de Free Fire Jogando aquela ranqueada, jogando CS com os inscritos Acompanha aí, deixa o seu like e bora que bora Onde é onde? Tá no chão já, ali dentro do cartel Cai do lado de fora porque eles tão dentro Não velho, não faça as coisas É sério, eles tão aí Para, não quero morrer cedo Ah, soltei o drone Ah lá, o drone foi É, só que não achei arma Não achou? Ah lá, vou morrer Valeu Vinicius Foi bom jogar contigo Meu Deus, eu vou morrer mesmo, que tão me perseguindo Na minha vida O colete que eu peguei já era, sumiu, evaporou Eu só tô correndo, velho Eu também, tipo Perna pra quem tem, depois a gente se encontra Deixa uma granada no canal Tu viu, tu viu o botequinho ali? Só no funk, não? Eu vi Tem que achar uma vida, velho E eu tô com aquela arma que não é de cura, é aquela de treinamento Aquela arma do tiro, o cara recupera a vida em vez de perder Mas eu só tô achando inalador, velho Não é pacote de vida mesmo E eu tenho dois aqui Eu tenho super kit e um kit, dois kit médio Você quer? Vem buscar Não, achei um mega aqui, um master Suprime Mega, super, hiper Aê, achei uma K98 aqui Melhor que nada Eu tô com a M24 O que? Sniper Que tu gosta Ah, é o M24 Tu entendeu o que? Hum, só o M24 Eu fiquei, ah Eita Meu drone voou em alguém E agora o problema é quem? Bom se marcasse, né? Meu, daí ia ser muito roubado Oh, mas esse teu drone aí é muito chato, velho Eu tava na... Tava jogando Mas por que que cê não compra esse boneco aqui? Cê não gostou dele Ah, porque eu prefiro o shield, né? O shield, ele não começou a me ajudar muito Antigamente eu tava usando o Ronaldo, mas não... Agora já não é mais Eu gosto porque, tipo assim, ó Eu fico rushando Aí a hora que eu preciso carregar alguma coisa Eu já pego os escudos Usa o inalador e vou pra cima de novo É isso que eu fico fazendo Eu tô usando uma arma de rush Nunca deu certo, mas é o que eu faço Opa, o que que eu achei? Essa partida tem menos... Tem menos boteco, tá? Eu percebi Só de cair ali com o cara ali Os caras já vêm atrás de nós, já... Já provou isso Já provou isso Tem carapina aqui, não sei se tu gosta Carapina... não Na verdade ela é boa como arma de rush pra mim Ela é melhor Porque ela gruda sozinha no cara Automático Diferente das outras Por isso que os caras sabem muito capa com ela E eu não consigo Eu também não Mas ela é melhor porque eu consigo mirar melhor nos caras Tipo, atirar quando eu tô de perto Porque de longe eu costumo atirar sem os caras nem me ver, né? Mas quando eles me veem eu morro Tu tenta, né? Teve uma partida que a gente jogou de CS Que você não tava vendo a minha tela, velho Que eu fiquei atrás de um caixote lá Eu falei, mano, eu vejo sempre os caras correr pra cá Deixa eu ver se funciona Mano, eu de Rafael A W lá Agachei atrás do barril Mano, eu fiquei atirando nos caras o tempo todo E ninguém me vendo Eu atirando nos caras lá, caçando onde é que tava Eu atirando Aí fui, eu consegui matar três no CS por causa disso Eu fiquei atrás do negócio atirando sem ninguém saber onde eu tava Ai, ai O cara é brabo, né? CS, velho, é muito... Os caras eram ruim, né? Eu sou a minha aranha Ó, vou usar o Andrani, na hora de... O mapa tá cheio ainda Pois é, velho E a gente não matou nada Mas quase morri no começo Onde o seu espírito bateu O coração chegou a bater, né? Cheguei no laguinho Vem, saca, 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 vem Cadê os cria? Tá com quanto de gelo aí? Gelo? Deixa eu ver... Nada, uma granada, serve Eu tenho quatro de gelo Quer dois? Não, porque eu não consigo usar Eu prefiro matar o cara antes de conseguir usar Todo dia eu treino o gelo, mas não vai Sabe o que eu faço? Todas vezes o que eu acabo morrendo é por causa disso Eu fico tentando usar o que eu não consigo Sabe o que eu te indico que eu também não conseguia? Tipo assim, ó Eu boto o gelo rápido Lance esperto E slot duplo Então, toda vez que eu apertar E O gelo sai sozinho Daí os caras falam Ah, aquele tal de agacha e bota o gelo rápido Tá ligado? Aham Eu só agacho, taco o E e, tipo, já pego a arma de novo Rápido Aí parece que eu tô, ai, fazendo altas play, não sei o que Mas não, simplesmente só aperto no contra e taco o E e pego a arma de novo O pessoal fica bravo com você quando você deita no chão Eles ficam zoando, né? Me mata, né? Não, ou quem que era? Acho que era o Pietro O Pietro te xingava tanto, mano Nossa, esse Felipe fica agachando aí, mano Fica deitando no chão Isso daí que é pra minha perna, que não sei o que Tá louco Eu tento, né, velho? Fazer umas coisas diferentes, né, mano? Mas às vezes dá certo Às vezes eu morro que nem um pato, velho Fazer o que, né? Eu tentei achar o guarda-drop aqui pra ver se tinha Ai, ai, tem gente aqui A AW aqui, mas nem no evolutivo tinha Caraca, matei ninguém e o mapa tá secando Eu matei só um agora e era boteco Espero que os que não são boteco já tenham morrido O cara me atira Também tô Quer andar de moto agora, de carona? Não, obrigado Ah, Vinícius A moto só peca quando eu tenho um objetivo ou foco Tá, e o objetivo não é ir pro barracão? Ah Aí você morre no caminho Ah lá Esse aqui é meu É, não, 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 é player, é player Valeu, Vinícius Mas era player esse daqui, ele tava correndo acelerado? Não era, porque ele tava com a espada Ele tava correndo acelerado O que que tem? É player, não é? O boteco não corre acelerado O boteco corre quando ele tá com a espada Ué Por que que tocou um alarme? Que? Por que que tocou um alarme? Que alarme? Viu o marcado lá embaixo Ah, vi Ah, pegou na árvore Ah, roubou aqui Ah, tô aqui É, eu que marquei Ah não, Vinícius Cortar Vamos cortar a amizade Não, 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 não Essa moto acaba aí Aqui que eu tô Vai Bote Não tem hora pra carregar minha arma, velho Achei mais um Nossa, eu tô com dois mil de moeda, velho Toma Ah, eu preciso só de mais uma killzinha pra conseguir um pontuamento bom aqui Pra mim upar Ah lá, lá embaixo Deixa pra mim Eu precisava dessa, velho Tem mais aqui, ó Mas eu preciso só de mais uma pra conseguir, tipo, garantir que eu vou upar Com quantos tu matou já? Só um Tá bom já Não, não é, não vai dar o ponto que eu preciso, cara Uma é pra garantir Deixa eu ver, então Eu vou marcar Senão vai conseguir uma vez, vai faltar um ponto Então tu mata o resto Na última vez eu fiquei muito bravo, velho Ficou um ponto pra upar Fica aí Ei, Garena lixo Cara, eu acho que não é mais boteco, não Isso aí agora Ô, vem cá, eu tô com a chave do barracão Só que eu não consigo abrir, velho Por que você não consegue abrir? Não aparece a opção Tá lá, ó Cadê o cara? Cadê o cara? Pera aí que eu pego Deixa eu matar o cara ali Onde que ele tá? Meu Deus Tu vai morrer e não vai abrir o barracão Mas eu tô indo atrás do cara ali Aí Nossa Tá aqui ó Tá aqui ó Mata o cara ali ó Não tá vendo? Matou? Mata aí Tem mais um? Aqui, aqui, aqui ó Não, é direita Marcado Não, pera Ali Pera, para de atirar Nossa, errei Aê, boiá Nem abriu o barracão Vamo ver Pois é, velho Eu queria ali Ah Ai, calica Alô, alô, alô Aqui embaixo tem vários, ó Matou? Que isso, menino Calma Caralho Caralho Ó meu time, velho Me carregue Peraíma Peraíma Ô MVX Ô noob Ô boteco Alô, alô, alô Ô boteco Vamo seguir eles, rapaziada Vai que a gente pega uma experiência aqui Os caras são tudo elite, velho Vai correr, correr, correr Ó, o cara morreu Segui eles, nada Vamo morrer juntos Cada um faz o seu Tem que ir com a gente E opa Eu sou o único louco Ah, que que eu fui sair da casa, velho Eu dei nem um tiro sequer Meu Deus Tô louco quanto capa Eita Eita Esses caras já joguem Vou até adicionar aqui, velho Fazer amizade com gente assim Hehehe Ó O cara tirou no vento, velho Boa Tá Vamo acalmar agora a mira, rapaziada Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Cara, eu vou tentar dano Tentar dano de longe, rapaziada Vou tentar fazer alguma coisa só Ai Nossa Nossa Que susto, velho Hehehe Cê é louco, gente Nunca vi Caraca, velho Ó, agora levei o susto, rapaziada Hehehe Pipocaram nós ali, velho Cê tá doido Bora, 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 bora Preciso de equipamento Whisk tá no ponto Põe o gelo Minha puta não vai na risco Achuelo Que isso, velho Ó Ah, pronto Alô, 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 alô Baixinho na regra, tá meu cabelo Que isso, cara Calma Quase deitei em um Ah, morri Que pariu Tem um cara em cima do bagulho Tá minhá, tá minhá, tá marcado Ah, vai tomar no cu, mano Dá pra salvar, dá não Vai que cara nerd de SBD, mano Mas, meu Deus, pra onde corre? Meu Deus do céu, mano O cara soltou 500 granadas ali Tá assistindo vídeo aula aí, é? Uhum Autoescola É, escola alta Pode crer Mas ela é alta mesmo? Uhum Aham Parece meio chibata Ai, 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 ai Ah, velho, esse drone é muito lixo Tem lá em cima Uhum Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tampão 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 Ainda não foi parado não, velho Já passei por várias polícia Ah, que porcaria Não dá pra salvar ninguém Morreu todo mundo Cadê a Sense Roubaram Pô, velho Tá ganhando 2x0 Pensei, agora vai Só pensei Vai, o coi Cara, tá lá na base Na base deles, ó Tem 2 lá no mercado Tem em cima da casa ainda Tá ganhando 2x0 Tá ganhando 2x0 Caraca, o que eu fiz foi nada 3x3 Tá ganhando 2x0 Tá ganhando 2x0 Obrigado. Matei um, fiz a boa. É isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Deixa nos comentários o que vocês acharam. E pra você que quer ter um canal de muito sucesso no YouTube, clique na descrição. Bora pro próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto, valeu.